Música 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 Tô bem paciente Sim Muita calma Por isso eu não achei que eu vou ter que fazer isso ainda Não tô acreditando Um carro aqui atrás Ok? Música Música Eu acho que é Acho que é Música Passo Acho que aqui no post Sim, sim, só vai, só sai, calma... Sai! Ô! Sai do carro! Sai do carro! Bora! Sai do carro! Ué! Cadê? Não tá aqui não? Deixa eu ver... Ih! Ih, rapaz! Bora, bora, bora! Entra, entra, entra! Eu tô achando... Entra, 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 rápido! Pera, pera, pera... O que é? Ué! Alá, 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 alá! Bora, 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 bora! Calma, calma... Calma... Deixa a parte de senão, só não vai conseguir entrar no carro! Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima! Vem, tenta, vem, tenta! Mão pra cima, mão pra cima! Já algema, já algema! E taca aqui! Destranca o carro, primeiro destranca o carro aqui! Destranca! Taca! Falei que ia te pegar! Falei! Ué! Falou que ia pegar o quê, Dato? Ah, bota aí, bota... Não faço ideia de quem seja você? Algema aí, ó! Algema! Bota o capuz e traga ela aqui! Acho que não precisa nem de capuz não, tá algemada! Não precisa de capuz não, precisa não! Pode tirar, pode tirar! Não tem problema não! Tá tudo preto aqui, não dá pra ver nada! Só toca ela aqui no carro aqui! Bom, acho que eu nem preciso nem puxar um fuzil! Não precisa disso aqui! Você pode por gentileza, olha como é que eu sei tanto sobre você! Eu sei até onde você mora! Pois é, Dato! Minha casa! Minha casa! Quanto tempo estudamos sua vida, né? Uhum! Você pode por gentileza abrir? Sim! Por gentileza! Se não for muito incômodo, é claro, eu tô pedindo por favor... Só pra entender que quer me sequestrar na minha própria casa? É sério isso? Ah, digamos... Eu sou... É coisa diferente! É... É bem diferenciado, né? Bastante! Desculpa, eu... Tá aberto, Dato! Tudo bem, você pode entrar! Olha, olha como é que eu sou educado! Eu falo pra você entrar na sua própria casa! Eu sou um rapaz muito educado, você não acha? Pois é! Aham! Não, você fez um posto de educação, Dato! Acho que a gente vai se dar muito bem, viu? Tão educado! Vamos pra mesa de reuniões! Olha que legal! Muito bonita a sua casa! Parabéns! Acho que você deve ter trabalhado muito pra poder conquistar! Muito bem, decorada! Fruto de muito... Muitas lágrimas, suor e sangue, sabe? Ótimo! Muito sangue, doutora! Aham! Muito sangue! Você começa... Você pode abaixar a mão! Acho que a gente não precisa dessa ignorância toda! Né? Acho que a gente pode ter uma conversa! A senhora não vai tentar nenhuma bobagem, não é mesmo? Não, imagina! Não vou tentar nenhuma bobagem! Hum... Nos últimos dias, quantas pessoas a Sarah sequestrou? Várias, doutora! Porque essa... Essa é uma bandida perigosa, né, doutora? Você tem que entender que... Tem tanto, né? Já que está aqui nessa situação... Não, mas ali você... Utilizou assim de uma... Como que eu posso dizer? De momentos de fraqueza onde eu estava abastecendo meu carro, né? Digamos então que perigosos somos nós, não é mesmo? Depende do ponto de vista, doutora! É... Nós temos aqui uma tristeza que... Digamos que está nos contagiando... Tá quebrada! Por estarmos vendo alguma... Alguém muito triste! Alguém muito triste! Não é mesmo? Não é mesmo, meu amigo? Bastante! Se eu começo a falar, eu fico até meio... Nervoso! Hum... Nervoso num mau sentido, claramente! É... Digamos que a Sarah tenha ferido alguém que a Sarah não poderia ter ferido! Eu feria alguém que não poderia ter ferido? E essa pessoa... É... E essa pessoa que a Sarah feriu... Nós... Queremos muito bem... E não estamos satisfeitos... De ouvi-la dizer que preferia ter morrido... Do que ver e ouvir o que viu e ouviu! Preferia ter morrido do que ter ouvido? Tá, então deixa eu ver se eu entendi! Essa pessoa... Ela tá viva ou ela tá morta? Porque eu não tô entendendo, né? Porque a partir do momento que eu... Se eu feri alguém, você pode ter certeza que ela não ia deixar ela sair viva! Ela tá viva! Porém, ela até queria estar morta depois disso! Sim! Porque preferia ter morrido! Vamos, Harley! Você não é uma mulher muito... Como posso falar? Lenta! Você é bem mais rápido que isso! É, não! Já matei essa arada! Quem que é o pateta 1 e o pateta 2 aqui na minha frente? Que desgraça! Parece um rato! É... Quer que eu dê um tapinha nas costas pra desengasgar, doutora? Não! Não precisa! Acho que... O que tá engasgado em mim... Eu vou resolver agora mesmo, não é? Não sei! Eu preciso que você fale pra mim! Eu gostaria, assim... De olhar a cara dos meus sequestradores, né? Já que vocês fizeram questão de se entregar da onde vocês são! Porque é óbvio, né? Que vocês estão falando do meu pudimzinho! Eu gostaria de saber quem que é a cara do pateta aí! Do pateta 1 e do pateta 2! Pateta branco e pateta roxo! Você acha mesmo que nós vamos nos mostrar pra você? Bom... Se vocês até ontem me chamavam de patroa, falavam um monte de mimimi... Eu acho que o mínimo que eu mereço é ver a cara de vocês! Vocês concordam, né? Não! Eu acho que tem algo mais que você merece! Algo mais que eu mereço o quê? Porque eu não tô entendendo! Se o pudimzinho hoje tá vivo, é graças a mim! Porque pode ter certeza! Se eu tivesse chegado numa situação onde talvez a vida dele tivesse em risco, eu iria tentar interceder pela vida dele! Assim como eu tentei interceder pelas vidas das pessoas que estavam lá quando eu desconfiai que ele estava atrás! Se hoje ele quer morrer, é graças a você também! Graças a mim! Você já ouviu aquele ditado? Daniel e a cova dos leões? Você sabe o que você fez com o pudizinho? Não, eu não sou uma pessoa muito bíblica! Ah, é uma história muito simples! Digamos que você jogou ele pros leões comerem! Você deixou ele lá indefeso! Ele me colocou numa situação onde eu não tinha escolha! Sim, você tinha, Ralei! Qual a história eu tinha? Qual a história eu tinha? Não! Eu acho que vocês não estão entendendo! O cara ao lado do seu marido? Ao lado da sua família? Ué, família essa da qual eu fui expulsa depois de ter entregado lágrimas, sangue e suor? Família essa que ele me demitiu, me deixou na rua da Armagura e quando uma pessoa foi e me ofereceu uma oportunidade de emprego eu aceitei! Eu concordo que alguns dos termos que eu aceitei não foram os melhores, mas, entretanto, contudo, porém, isso é algo que eu já resolvi com o meu pudimzinho, né? Até porque entre briga de marido e mulher ninguém me disse a colher! Isso já foi resolvido! Só que tem problema! Temos um problema somente! Infelizmente, o Coringa, quando se trata a relação a você, ele acaba ficando um pouco indeciso da sua decisão! Ele não pensa! Por isso nós tomamos essa decisão sem que ele souber! Então tá, vamos chegar num ponto! O pudimzinho sabe que vocês estão aqui? Obviamente não! Ah, maravilha! Vocês acham que ele vai ficar tão feliz quando eles descobrirem que vocês estão aqui fazendo passar por essa situação? Se ele descobrir, você diz, né? Se? Se, não é? E como seria que ele iria descobrir, Harley? Bom, aí nós chegamos num ponto. Vocês falam que eu deveria voltar pro meu marido, pra minha família e vocês vão... Como é mesmo? Matar alguém que é da família? Porque a única chance dele não saber dessa patetice toda é eu não saindo daqui viva. Ou que vocês me deem uma boa explicação. Eu sempre fui uma pessoa que gosto de dizer bem sensata, né? Sempre escutei os dois lados, independente de ser o lado de vocês ou o lado do vilão. Seja o meu lado ou seja o lado do outro que tá lá vindo contra mim. Eu sempre gostei de escutar os dois lados. Então, se vocês tiverem um excelente motivo que me convença a ficar desbico calado, eu posso sair daqui como se eu não soubesse de nada. E ó, devo dizer pra você, viu? A mentira tem perna curta. E como confiar em você? Se você traiu seu próprio marido, a sua própria família, por que não nos trairia, não é? Questão de ponto de vista. Você pode achar que eu traí. Não, não é traição conjugal não, Harley. É trair a confiança. Trair a... Confiança mesmo. Companheirismo. Sabe? A fidelidade. Não conjugal. Eu acho que no mínimo. A fidelidade, a família. Por que não trairia nós dois? Eu acho que no mínimo, pelo menos no mínimo, você devia, no caso, pelo menos avisar a gente em que, no caso, tava querendo sequestrar ele. Pelo menos isso. Mas que... Seria já um ponto. Eu já ficaria muito feliz com essa parte, pelo menos, em saber que pelo menos ainda lembra da gente. Mas, até então... Até então... Até então... Isso não aconteceu. E aí... Você entregou ele de bandeja pro leão comer. Mas... Sim, porque eu tinha uma... Mas é que a gente tá aqui nesse teste a teste. Vamos colocar todas as cartas da mesa. Eu fui atrás dele por um bom motivo. Um motivo é esse que vocês devem saber muito bem qual. Porque eu duvido que ele tenha saído de lá sem ter contado pros patetas aí da família dele de quem... O porquê que ele estava lá. A gente tem motivos para acreditar que ele sequestrou pessoas do beco. Até porque ele deixou explícito que ele iria atrás do beco. A mesma coisa que eu exigia no caso de cada um que entrava na família da LK. É a mesma coisa que eu tô entregando lá hoje. Sim, você tá entregando fidelidade lá. E traição aqui, não é, Harley? Vamos... Então, vamos... Jogar o papo reto. Eu tava errada em ter desconfiado dele? Hum... Isso não posso te dizer. Alguém, no caso, a pessoa que sequestrou do beco, pode ser que sim. Pode ser que não. Como eu falei, lembra do ponto de interrogação? Eu achei um ponto muito magnífico. Um ponto, simplesmente... É um ponto, no caso, que pode ser afirmação. Pode ser uma negação. A gente já pode tirar o ponto de interrogação daí. Sabe por quê? O problema de vocês é querer vir me sequestrar com o mesmo carro que vocês sequestraram a Mel. A gente já pode tirar esse ponto de interrogação agora. Hum... Será que foi esse mesmo carro? Ah... Você acha que foi esse carro? Quantas megas quatro portas existe aí pelas cidades? Várias. Muitas. Com certeza. Muitas. E todas elas com motivo pra vir atrás do pessoal do beco, né? Entendi. Hum... Não sei. Como eu falei, o ponto de interrogação é mistério. Mas, de qualquer forma, a nossa conversa, acho que ela tá se prolongando demais. Estendendo demais. Pois é. Uma coisa que eu não quero. Eu tenho muita coisa a fazer. Eu, particularmente, eu gostava muito de você, Harley. Muito mesmo. Eu era um grande fã seu. E ainda sou, na verdade. Você vai morrer incrível. Mas... Você já viu a camiseta dela, Anissa? Ela agora faz exaltação também ao Batman. Graça pro gestivo, né? Se você é uma pateta que tá lá há muito tempo, você vai saber. Que essa camiseta aqui não é a primeira, nem a última vez que eu vou usar ela. É... Ou não, né? Nunca tinha reparado, não. Nunca mesmo. Mas... Como o amiguinho aqui disse, nossa conversa já se estendeu demais. Bom... Felizmente, não podemos deixar nenhuma ponta solta, é claro. Até porque, no caso, o Coringa, obviamente, não pode saber disso. Você vai matar a mulher do seu patrão. Algumas decisões o patrão não pode tomar, né? Infelizmente, quando se trata... Você entende o que você está fazendo aqui? Não é tra... Você fala de traição, mas você tá traindo o seu marido... Você tá traindo o meu marido também. Quando você fala de traição, você também, nesse caso, traiu a LK. Se ele não deu essa ordem e você tá matando a mulher dele, é uma faca de dois gumes, né? Algumas decisões tem que ser tomadas, infelizmente. Tem que ser tomadas. Na verdade, não são... Não é uma faca de dois gumes. É uma faca de um gume só. São duas facas. Cada uma com o seu próprio gume, Harley. Pode falar. A última palavra é que, no final, vocês estão derrubando o meu sangue por ser traíra. Mas o meu sangue só vai estar na mão de outro traidor. Nós não estamos traindo ninguém. Nós só estamos agindo como você agiria se você ainda fosse LK. Como eu disse, depende de pontos de vista. Bom, vamos lá que tem mais coisas a fazer. Harley. Eu espero que, no caso, você entenda que isso aqui é em pró da família. Adeus. Vamos lá.